As obras acontecem em uma área que se tornou vital para a circulação de veículos nas imediações do Parque Municipal Antônio Molinari. Homens e máquinas trabalham na etapa que antecede o recapiamento, que será acompanhado pela construção de uma nova calçada. Além do alargamento da via e o novo asfalto, também serão construídas novas calçadas. Não só aqui onde nós estamos, mas no entorno do Parque Municipal Antônio Molinari. Para promover mais acessibilidade para quem passa por aqui. Esse trabalho está sendo executado, já é um projeto feito no ano passado, que a gente pretendia já ter finalizado. Mas infelizmente não conseguimos. Mas agora, via Caliá, iniciamos as obras aqui, que é de duplicação da saída da via até a João Pinheiro, ampliando mais uma via. E fazendo também, conjuntamente, uma calçada ao entorno, não só aqui, como também em torno de todo o parque municipal. É um trabalho necessário, onde vai dar maior acessibilidade aos moradores e a todos os usuários que aqui residem. Ao final da obra, a rua Capitão Orlando Manhães Barreto será totalmente revitalizada, contando com três pistas. Duas delas terão acesso direto a João Pinheiro, enquanto a terceira fornecerá ligação ao bairro. Mudou também a questão do estacionamento. Calçada não existia, porque tínhamos ali grandes árvores, uns pinos exóticos, que situavam bem no meio da calçada, levantando todo o broquete. Agora vai ter uma situação nova, onde teremos aí uma calçada totalmente acessível, complementando aí toda a acessibilidade, projeto de acessibilidade da cidade. Essa remodelação foi motivada pelo intenso tráfego de veículos na área. O objetivo principal é melhorar a mobilidade e garantir um fluxo de trânsito mais eficiente para quem passa pelo trecho. Essa intervenção aqui só vem facilitar a nossa vida de morador. Já era tempo. A gente agradece muito a essa intervenção. Eu e o Damião, que está sempre aqui conosco também. Então, vamos melhorar a qualidade de vida, sobretudo quem passa por aqui, além dos moradores. Isso vai ficar muito bom. Parabéns! E aí O Damião, que está sempre aqui conosco.